Começou porra de maquillada Mas quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu E só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida De me mudar o atenção Eu rezo pra minha mãe, pra o meu papai amado Porque sou pequenininho, desse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezarem Os filhinhos abandonados Parque Antônio Rogue está fazendo a festa de gado E os vaqueiros do Brasil, desses já são convidados Pra virar a terra mimosa, nossa querida Viçosa Pro Festival Animal Douglas Tenor é que faz um festival verdadeiro Onde prega de patrão, são iguais por ser vaqueiro Correm boi e tomam cana, troca a segunda semana De cada mês de janeiro Bela princesa das matas, capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita, que é a paixão do vaqueiro Majestade e festivais, melhor que o Nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é do trem do vaqueiro que a festa fica melhor É do Rolando na faixa, chega e estala o mocotó No palco as melhores bandas e os forrozeiros comandam Fazendo o trem do forró E pra festivais ficar melhor Douglas Tenor diz mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada A rocha, a nossa boiada São seiscentos bois bobrais Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje tô velho e cansado Agora sou desfrazado Por ele e toda a família Me prenderam num curral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Da boca do comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu fiz adrigado Eu novo fui boi de carro Já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão A ver seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu Do matador o derramado Quem escuta minha história Vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Em cima do meu rastro Das terras que trabalhei É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é um encontro marcado Dos amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Corre o boi, namorado, ou macana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxado grita pro tangento Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vai Eita forrazão de vaquejada É safona, é forró, é mulher É forró de banho Tiga de barco Ô, pestadinha Cezé cantou, puxa de novo Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje tô velho e cansado Agora sou desfrazado Por ele e toda a família Me prenderam num curral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalho natando Vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber É forró que cê quer, pois, freg? Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Da boca do comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Ei, vinda de gado Eu novo fui boi de carro Já cortei terrinha arado Ajudei o meu patrão A ver seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu Do matador o derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avisei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Pelo teu olhar Seu andar faceiro Seu olhar faileiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você quem me fez sonhar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem me fez sonhar De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito O tiro perfeito Sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Eita festa de vaquejado Olha que eu vou pra vaquejado E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejado E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Vai Zé cantor Chama na fã Chama no fã Vamo Olha que eu vou pra vaquejado E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejado E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejado E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejado E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Na vaquejada se vê toadeiro A boia do vaqueiro e a gente adora E dança se diverte com a mulherada Se acabar vaquejado o nordeste não chora Mulher bonita troca de batom Vendo o vaqueiro bomba ter sua senha Vendo o vaqueiro já classificado Grita ou mulher de gado vem dançar comigo Vem eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr É festa de gado! Opa! Bora pro forró mais, ei! É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bão cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meu cavalo, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esfora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bão cheio de dinheiro Galera fica doida na pegada do vaqueiro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bão cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Vai, cê cantou! Olha, você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora No vucu, vucu, você chega sem demora Passa a perna e vai embora Some sem eu perceber E me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É vucu, 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 vucu que não demora Me pega vucu, 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 vucu que vai embora Me pega vucu, 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 vucu que não demora Me pega vucu, 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 vucu que vai embora É vucu, 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 vucu que não demora Me pega vucu, 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 vucu que vai embora É vucu, 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 vucu que não demora A paixão do caminhoneiro é ter o seu caminhão Paixão do forrozeiro é pegar o sol com a mão Toda paixão recolhida você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forró, gado e mulher Meu patrão está querendo entrar na vida de gado Comprou dois cavalo bom, tem vaqueiro preparado Quando ele entra na pista, na faixa, o boi se foi Então a galera grita Valeu, boi! Valeu, boi! Sai os dois em disparada Quando o seu cavalo risca, ele para, olha pra trás Ainda dentro da pista, pergunta seu companheiro Me diga como é que foi Então a galera grita Valeu, boi! Valeu, boi! Segura no rabo do boi E vem dançar com o secador Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada, de botar gado no chão Mas vou falar de uma novilha que ferrou meu coração Ô, 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 mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Ô, 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 mulher de gado Deixa qualquer vaqueiro apaixonado Tchau, ô, 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 Obrigado.